Fala rapaziada, vlogzão aqui, tá ligado? Estamos aqui no... No SESP Pô, vai tomando suco Pô, você tá xingando no meio do SESP, cara Pessoa que traz aqui Pô, desce, irmão Pô, tô gravando meu vlog aqui É o quê? Tão xing, tão... é Rapaziada, estamos aqui, tive aqui pra pelar, tá ligado? Vamos gravar esse vlog aqui, entendeu? Olha o Gil 360 Pô, tá dando a... Tá ligado? Olha o PT aí, não, salve aí, ele tá puto Ô, caralho Ô, o seu disfarce aqui, ó Ô, americano, ficou maneiro, tá? Tá bom O vídeo aqui é tentando irritar o PT com o extremo Acho que eu não consigo Ô, eu vou fazer a mesma pergunta que eu faço pro Caio Ele já tá treinando pra ver qual que é Como que tá o... Como está o seu coração hoje? Coração Nossa, ele falou, rapaziada, como se a gente não tivesse, né? Ele falou, tipo assim, coração, o que que é isso? Pois é, ele passou por vários... É... Transtornos mentais, tá ligado? Emocionais Tá ligado? Isso abolou muito ele Porque... A menina mexeu muito com ele, tá ligado? Não vou acertar nomes, né? Iniciais Mas, eu creio que a letra é do A ao J, entendeu? Tá nesse meio aí Tá ligado? E... Mas ele tá bem, hoje ele tá bem Hoje em dia ele voltou a comer Ele voltou a tomar banho Fazer atividades Estava ficando uma pessoa sedentária Mas ele tá bem, hoje graças a Deus eu tirei ele dessa vida aí Eu falei pra ele, sentimentos não Tá ligado Tá ligado É... 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 Ok, eu vou tentar... Oi, ele não havia mais... Agora, eu convido Ah... Se ele pega... Pega até... Pega... Pega... É isso... Acho que ela vai encarar pra mim Vou chamar pra fazer o vlog, tá correto Vou chamar Fala vergonha Vamos lá Ah, não Tem árvore pra cuidar A árvore verde faz demais Tá ligado? E... É... Então os coração tá de boa É... 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 Cara, esse segundo maior... É o basquete, pô Eu acho que... Opa... Coisa imbecil, velho Fica sentando a receita Olha... Olha... Tá mexendo? Nossa senhora... Coisa imbecil, cara Fica sentando a porra da cesta Olha o cara... Olha o cara... Olha o cara achando que é o... Lebron James A porra do basquete não tá ligado a perceber? Hã? Você lembra a época do Jaime? De quando a gente queria pelar Os caras vinham lá... Ou... Aí... Aí... Ah, caralho, tá falando não Ah, não vou falar não, não Mas você lembra do Jaime? Aí a gente fica doido de mentir Ah, caralho, olha os caras Hoje é... Hoje é vôlei Nossa senhora... Aí... Aí... Caralho, eu tenho uma vez Que maldão... Eu fiz... Quase pegou naquele... Naquele Arthur lá... Olha ali... Olha o apagado Aí você tem um... Olha o apagado Que nem tu trabalha Olha o apagado Que nem tu trabalha Olha o apagado Olha o apagado Pô, a gente tá passando um litro ali O São Paulo tomou gol, velho Tá 1 a 0, hein? 1 a 0, tem que ir Então, rapaz, a gente tá vindo aqui pro... Caminhando aqui O apagado 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 aqui E a capa O que é isso? Tá tranquilo Tá um clima agradável hoje, né? Não, fim de semana eu não parto. No parto, cara. Tem que ser mais, por favor. Tô namoradão. Olha, querido namoradão. Uma maçã. Tu viu quem não olha o outro. Ele diz. Rapaziada, vocês preferem basquete ou futebol? Não, futebol ou basquete? Ah, é torcedor, hein? Cadê? São Paulo jogando ele aqui no Sesc. Você nem viu o jogo do Flamengo lá? São Paulo, filho. Você viu o jogo do Flamengo lá? Vi, ué. Nunca penso no Flamengo. Não. Rapaziada, vocês já vieram aqui no Sesc? Tem que pagar 100 reais pra entrar. A gente pagou hoje, tá ligado? 100 reais pra entrar. O Pitico bobão. Ele quis dar 200 de doação. Ele tá rico. Tá ligado? E a gente foi comprar um Fandangos ali. Que o Pitico tava com muita fome. Eu não sei quanto tá no mercado. Tem tempo que eu não compro. Mas ele pagou 25,90 no Fandangos. E o refrigerante Lata foi quantos? 35 reais? Caralho. Ele falou, pô, eu tô com fome. Mas você pagou 35 reais, cara. Muita coisa. O Fandangos é um fio, né? É. O refrigerante é dez litros. Tá ligado? Poxa, vê que tu traga uma garrafinha pra uma bebeada, velho. Ah, velica. Foi pra ti. Você não entendeu? Caralho. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Caralho, viagem. Ouviu? Os caras falou assim, qual é a menina tem namorada? O Fê perguntou. O Fê perguntou, olha, a menina tem namorado? Perguntou falando da loirinha, no caso. Nenhum ali tem chance. Só eu. Pô, olha o pisante do irmão do Tarra, viado. Qual é que eu vi, viado? Pisante do irmão do... Caralho. Rapaziada, olha o meu. Meu também tá ruinsão, olha isso aqui. Não existe. Não existe, olha só. Saiu tudo, rapaziada. Mas isso aí é um vlogzão no Sesc, tá ligado? E é isso. Vamos aqui. Olha o... Olha o... Olha o... O que você tá arrumando aí, cara? Filha... Vem em seu saco, não. Filha da... Filha da... Filha da... Filha da... Aqui, ó. Aqui, ó. Tá de saco na cara do Paraíba, cara. Tá de saco na cara do Paraíba, cara. É maluco. Nem consegui me ver essa porra. Olha lá, o menino... Olha lá, o menino se fudeu. Disfarça. O menino foi sentado do lado dela e saiu. Caralho. Ele acha que é imbecil, né? Muito burro, velho. É, a menina... Lógico que a menina vai ficar oprimida, não é, filho? Nossa senhora. Não é? Pega a visão. Vai ficar oprimida. Ah... Desapisou a mochila e eu ia derrubar ela dele de cima. Nossa, filho. Ficou de ser sem graça, olha lá. Soldada batida. Bota... Soldada batida. Caruru. Ó. Não é, filho? Ele fez rápido, ó. Ele foi imbecil. Vai vir ser assediado assim. Não sei como é que é. Foda. Tchau. É que é que tu fazia uma mãe. Parece uma mãe que cê não sei lá. Vai ser mais uma mãe. Deu que você vai te cijolão? Du que você vai te cijolão? Não sei como é que você vai te cijolão. Não sei. Eu não sei. Não sei como é. Ele, eu não sei... É que eu acolhão. É que eu acolhão tem. E a cara ao dia mais o que você. Eu acolhava. É que você possa pequena isso aqui? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma